Bom dia, moça. Bom dia. Você veio pra entrevista de emprego? O que você quer saber? Foi, vi. Mas pra qual vaga que você veio? Não te interessa, não. Qual que é o seu nome, moça? Meu nome não importa. O que você quer saber? Vai, o que é só pra fazer? Que isso, moça. Só queria ser educado. Bom dia. Bom dia, moça. Nossa, mas... Mas o que é que tem, moça? Só veio que recepcionar a gente. Se mete não, que eu não tô falando com você. Se eu for contratado aqui, isso vai mudar. Você não vai ficar preocupando de um lado para o outro. Não, na frente. No meio dos funcionários. Deixa eu secar na sua boca. Mas você não precisa tratá-la assim, não, moça. Eu não estou falando com você, meu querido. A chefe só tá terminando de arrumar algumas coisas. Agora eu já chamo vocês, tá bom? Não, tá bom, moça. É, desse jeito aí você não vai ser contratado de lugar nenhum com essa arrogância. Quem não vai ser contratado é você. Olha aí. Eu tenho capacidade de ser contratado. Já você que é essa ignorância sua. Você não vai ser contratado de lugar nenhum, meu filho. Eu, hein. Nossa, tá enrolando um pouquinho, né? É, por que você não vai embora logo? Pessoal. Mas de novo você? O que tem, moça? Deixa ela falar. Dá licença. Não estou falando com você. A chefe já tá aguardando chamando vocês. Podem entrar, por favor. Tá. Deixa eu passar primeiro? Dá licença. Pode ir, moça. Podem ficar à vontade, tá? Pra que fazer isso, moça? É entrevistar comigo, não é com você, não. É... De educação. Você já sentou alguma coisa? Ah, eu vou ter que ser um copinho d'água. Pode ser uma água pra mim também, moça? Já volto. Sei pra que você fica tratando as pessoas assim. Porque eu quero. Eu, hein. A água de vocês? Obrigado, moça. Vocês querem mais alguma coisa? Que água quente, com gosto de barro. Pega isso aqui. Nossa, moça, pra que isso? Vai limpar isso, né, seu serviço? Vai limpar isso aí, menina. Nossa, pra que isso? Muito obrigado, moça, pela água. Não precisava tratar ela assim, não, moça. Cala a boca, menino. Eu trouxe água com você na maior educação. É obrigação dela. Ela não trabalha, né, com isso? Mas você devia ter mais educação com as pessoas, né? E você devia calar mais sua boca. Desde que eu quero saber onde você vai trabalhar. A empregadinha se amou todinha. O que é que você tá sentando aí, ó? Agora eu vou me apresentar oficialmente aqui pra vocês. Eu sou a senhorita Sara Adriele, a dona dessa empresa. E pra sua informação, Yasmin, esse é o seu nome, né? Sim, esse é meu nome mesmo. Então, como eu tava falando, pra sua informação, eu comecei com uma faxineirinha também, tá? Pra estar onde eu estou hoje. E eu tô acostumada de fazer esse teste com todas as pessoas que eu vou entrevistar, né? Porque eu preciso saber qual tipo de caráter das pessoas que eu estou contratando pra minha empresa. E na primeira fase, Yasmin, você já não passou, tá bom? Nossa, dona Sara, mas me desculpa. Eu não sabia que você era a dona da empresa. Eu sinto muito, sério mesmo. É, não sabia, mas você não falou com ignorância. Cala a sua boca, eu já falei que eu não tô falando com você. Ah, e você tá falando desse jeito com ele por quê? Primeiro, você tá na minha sala, você deve, pelo menos, abaixar o tom de voz. De forma alguma, você deve tratar qualquer pessoa desse jeito, tá ok? Você já não passou na entrevista. Nossa, dona Sara, desculpa. Eu não quero pessoas como você e Yasmin na minha empresa. Por favor, dona Sara. É, e apesar que lá fora ela me humilhou bastante. Sim, Rodrigo, eu vi, ela te humilhando. E é um tipo de coisa que não se faz, né? Por esse motivo, não só por esse, mas por vários outros que eu venho observando, você se encaixa muito mais no perfil da nossa empresa. Não, mas você vai contratar ele. Ele vem de chinela, isso é uma entrevista de emprego. Ele tem que vir mais formal, mais arrumado. E Yasmin, você tá aí toda arrumada, mas não tem um fim de educação? Meu filho, eu tenho estudo, eu sou pós-graduada. Eu posso falar? Eu sei coisa que você nunca nem viu na sua vida. Eu tô entrevistando vocês, eu peço por favor, silêncio. Por favor, dona Sara, me dá uma oportunidade. Me escuta Yasmin, não adianta ouvir o seu currículo. Não adianta você ter o currículo que você tem, se você não tem a mínima decência, o mínimo de caráter e educação com o seu colega de trabalho, com as pessoas na rua, entendeu? Você não tá deixando eu nem falar. Quem tá fazendo entrevista sou eu. Então, por favor, eu peço que você se retire, porque eu não quero você na minha empresa. Não, dona Sara, por favor. Você, Rodrigo, é uma pessoa que se encaixa perfeitamente, tá bom? A gente vai terminar de resolver tudo certinho. Você não pode contratar ele. Olha pra mim, você é a cara dessa empresa. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ela não tá escutando nada do que eu tô falando. Dona Sara, você vai ver que eu sou diferente. Você vai ver que eu não sou isso que eu lhe mostrei de início. Me dá só mais uma oportunidade. Eu sei muito bem a forma que a pessoa é, desse primeiro momento que eu vejo ela. E não é à toa que eu faço aquele teste. Você tem que se retirar daqui. Agora eu vou ter que te mal segurança. Eu não tô tendo mais paciência pra você. E você, Rodrigo, vamos terminar de acertar. Você trouxe os seus documentos, tudo certinho. Você ainda não sabe. Seu currículo, inclusive, é muito bom. Excelente. E o fato de você estar de chinela igual ela falou. Não tem nada a ver aqui. Eu quero que você se sinta à vontade pra trabalhar da melhor forma. Tá bom? Eu vou, Dona Sara. Dona Sara. Você pode se retirar, por favor, Yasmin? Dá licença. Olha, Dona Sara, muito obrigada pela oportunidade que a senhora tá me dando. Ela não vai se arrepender. Não, pode ficar tranquila. Tô com certeza que eu não vou me arrepender. Porque, pelo ver, você é bem diferente dela, viu? Olha, seja muito bem-vindo. Eu vou falar pra você passar no RH com seus documentos, tá? Pra gente acertar tudo. E a partir de amanhã você já pode começar a partir das 8 horas da manhã. Tá bom? Amanhã 8 horas eu tô aqui, então, em ponto. Ok. Muito obrigada, tá? Seja muito bem-vindo.